Conheço bem a Paula, foi minha vice-prefeita, prefeita da minha cidade. O senhor fez e era como sucessora lá, hein? É, eu não digo que eu não fiz porque ela se fez, ela tem os méritos dela. Mas ajudou bastante. Dei a minha colaboração lá, confiando no trabalho da Paula. Agora, não é uma decisão só minha, é claro que o governador tem um poder de influência, mas não é do meu estilo, nunca foi impor as minhas vontades. Mas o senhor toparia esse cargo de coordenador na campanha? Tendo que governar o Estado ao mesmo tempo também? Pois é, Renato, assim, se o Rio Grande do Sul é difícil de mudar em oito anos de dois mandatos, mais ainda em quatro, né? Eu digo, este ano é um ano que especialmente me demanda atenção às coisas do governo, porque o volume de investimentos que a gente tem é histórico, é inédito. Com o programa avançar, né? Com o programa avançar, a gente, imaginem, você tem um governo que durante anos não tinha capacidade de investimentos e agora tem o maior volume de investimentos da história recente para investimentos em estradas, em hospitais, em escolas, em inovação, em cultura, em todas as áreas. Em todas as áreas. Só vou dar uma dimensão aqui para o pessoal que está nos acompanhando. Na segurança pública, o que nós vamos investir até o final deste ano é o equivalente à soma dos últimos 13 anos multiplicado por dois. Então, é equivalente a falar que nós estamos fazendo 26 anos de investimentos em um na segurança pública, no turismo, que a gente anunciou recentemente, convênios com os municípios para obras de interesse turístico, né? Qualificação de espaços de turismo, pavimentação de acesso a áreas turísticas dos municípios, os investimentos que os municípios nos demandaram. O que nós estamos fazendo de investimento é o equivalente à soma dos últimos 17 anos no turismo multiplicado por 13, ou seja, 220 anos em um em investimentos na área do turismo. Recursos assegurados no orçamento não é promessa, é dinheiro que está já ajustado com a fazenda, disponibilizado e os municípios já conveniaram, lançando as solicitações, começam a receber os repasses por parte do Estado para as obras acontecerem por todo o Estado nesse ano. Nós anunciamos para os municípios, em convênios para obras de pavimentação, 400 milhões de reais, 409 municípios aderiram ao programa Pavimenta, que é algo inédito também que não acontecia no Estado antes. O que eu quero dizer aqui é que tudo isso me demanda atenção, porque se o governo não tinha dinheiro antes, agora que tem, o desafio é botar essa máquina toda a funcionar para que as coisas sejam executadas, porque é como uma pessoa que não se exercita e quer sair correndo na rua, né? Está sem preparo físico, o governo enferrujou, se atrofiou e ele precisa, né? Agora que ele tem capacidade, tem fôlego para o investimento, muito da minha coordenação. Então, a minha coordenação é do governo, para os investimentos. Eu vou dar o apoio necessário à candidatura que representa a continuidade do nosso projeto, seja a da Paula, seja a do Ranolfo, seja a de um candidato de um partido aliado, que nós vamos encontrar com serenidade esse nome, para fazer essa sucessão, para o Estado não se desviar do seu caminho.